A senhora conseguiu pegar a aliança? Sim, pela segunda vez, né? Há dois anos atrás, mas eu acho que esse ano é forte. Segundo casamento, esse aqui já tá. Tudo que tá pra guerra. E acredita no poder de Santo Antônio? Ah, agora eu acredito. Eu já acreditava, agora eu acredito mais ainda. E vai casar? Espero que sim. Nós esperamos aí em torno de umas 10 a 15 mil pessoas. Tem sido, sem dúvida nenhuma, está acontecendo ainda, como sendo uma grande graça. E as pessoas têm recebido muitas graças, muitas bênçãos. O casamento, outras graças pra família, pra casa, enfim. É uma chuva de bênçãos de Deus na vida deste povo. Só pra dizer pra vocês que eles querem ver a minha reação de avisando que eu ganhei a aliança, tô gravando. A vida peguei uma aliança aqui. É um sinal, a gente tem que casar. Olha, eu cheguei aqui, era por volta de umas 6 horas da manhã. Você esperava pegar a aliança? Não, não esperava pegar a aliança. Foi uma surpresa pra mim, na verdade. Eu entrei na fila, peguei o bolo, aí tava procurando pra ver se tinha café pra comer com o bolo, né? Aí tava machigando e eu senti uma aliança na minha boca. E tem namorada? Sim, tem. Ou vai casar agora? Agora sim, bom. Agora não tem como escapar, né? É um sinal de Santo Antônio agora, né? Então agora vai, né?